Salve família, tá começando mais um vídeo, mano, mais um vlogzão pra vocês Bora encontrar com a galera dos carros que se reunir, trocar uma ideia, fazer umas fotos, umas filmagens Domingo né fi, se liga nisso aqui É fi, chave de mais de vocês Tamo junto demais, se inscreve no canal se não for inscrito, já acompanha a gente no Instagram Arroba LowWords, já deixa aquele likezão, malado e bora pro vídeo, tchau mano fi Aí quem tumultou é ele, viu Aí você toma E os caras colando fi Você é louco Pega Top demais, mano, você é doido Só dá gol fi Que isso Você é louco Os caras O que é isso em fi E o vermelhão ali Esperar os caras chegarem agora Toda prata a roda, né Olha lá Toda prata Quem chegou pro rolê Ele vai e tudo, p*** O que é isso? Eu vou tá muito baixo O que é meia roda Tô com o cúpio Você é muito ignorante Se colocar do lado, qual que tá mais baixo, Lali? Tá de bom E aí, irmão E aí, Lali, se colocar do lado, qual que tá mais baixo? O meu é muito baixo que o dele O que que tem que falar, Lali? Tá A diferença é que é fixo, né, cara? É Ele é fixo Ele meteu o piche mesmo do bagulho, ó Eu vou lá baixar o meu lá, que nem o seu lá Vai lá Cadê o controle, Lali? Perdeu, né? É que você perdeu, não é? Quem você perdeu naquele dia lá no poupou? Fechei em casa hoje E eu quebrei o amortizador ali, precadou E é o piche do bagulho Ela é toda prática, ela roda, viado? É, Lali, vai tomar Bocô lá, lá O que é isso? Aquele comitinho do creche do seu pai lá Você é louco? Os caras só reclamam de combustível Olha aí a cena Você é doido? Qual que tá mais baixo? Deixa nos comentários aí Olha, é besta, mano Mudou pra caramba essa veirinha Quantas rodas, pá Tá em obras, hein, filho Tá em obras Roda de enxave Nossa, saturinha da traseira Você é louco, filho Toma Olha aí, os caras brotando no rolê Pra tirar uma fotinha Você é doido, filho Tirar uma fotinha, gay? Bora Tem que montar a página lá, cachorro Grava de novo, grava de novo Não, não Vou gravar de novo não Tem que montar as páginas lá, viado Onde você quiser, né, velho Não, escolhe uma página pra você montar, filho Nós já Explaudir tudo Fazer igual a tiringa Faz explaudir Ah, tem que Aprender com o tempo, filho Tem que ter uma Uma máquina profissional Aí, a máquina aí Devagarzinho nós começa Mas fica longe É, não dá nada não, sonho Essa veirinha aqui Tá copo E eu vou sair vazado Nessa saveira aqui Tô nem vendo Tem chave aqui dentro Se tiver chave aqui Eu vou Meter marcha Ah, tem chave Ixi, cara Tem bateria, não? É, Will É, Will Seu posto é bom mesmo Ó O bagulho não firma, gay Olha, viada Ô, o bagulho tá dando pipoca, Will Ela é assim, Will? Olha, viada Deixa eu ver aqui Não, deixa que eu vou ver Essa porra Ô, o pé tá afundada Não firma, viada Caralho, homem Olha Nossa, que não dá lenta, cara Nossa, que não dá lenta, cara, velho Tô falando Pode ver Nossa, aliás E eu tô com o pé E eu tô com o pé tourado aqui E não acelerou, hein Ó Ó, eu tô com o pé Tudo que dá, senhor Olha lá, ó Se eu tirar o pé Caralho, gay Tenta aí pra você ver É, Loli É, Loli Ignorância Chega aí A carinha dele Esportivo Esportivo Tem falta esportivo, né, Will? Sai daí, deixa eu dar um rolê Falturinho de rodagem Faltura de rodagem Faltura de rodagem Faltura de rodagem Falei, já teria Não menti não, Sarai Já não menti não, pô Tá obrigado Fui, Saverão Pipocando Bora, Lodge Engate rápido Vai, Gay Levando o carro, Vi Calma aí Tá carregando aí Tá machudão, caralho Eu vou sair arrastando tudo Favela venceu Os cara Quase é de saveiro Sete, doido Eu vou colocar um som Como é que coloca o som aqui, Will Ô, Will Coloca o som aqui pra tocar Som É, que sua mulher tá mandando mensagem aqui Pra você ir embora Tá aqui no banco Falou pra você ir embora Verdade, né? Fala não Cadê ele? Seu celular, tio Tem que dar o rolê não é uma bicha com sonsa Cê é doido Qualquer da hora demais, né? Saverinho que fala Ela tem a coagói aqui? Tá ligado, né? Seu cerveza é pra mamas Ela tomou no cu Vai, 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 vai Já era, tô ok Vai tomando, senhor Ô, lezinho de saveiro com som Cê é doido Cê é doido Cê é doido Cê toma Cê é doido Cê é doido Cê pega demais Baixa, hein Cê é doido Cê é doido Balguer chave, já é doido Baixa, ué, baixa Tora no chão O bagulho vem arrastando tudo, que deu a contura ali Qual que aqui, esse aqui né Quaseira aqui né E aí DJ GM, é o balde aqui, balde aqui na bordo Cadê o celularzinho, tchau tchau pra brincar com ela Tenta carregar a cor agora Já carregou, ok, tava ligado Ah, qual será Toma então Não, 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 não. Não, 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 não.